Ok? Vamos lá! Temos só um poema E o meu sumo Para muito esta humana Fantasia Na chegada à direita No meu rumo O Antônisto, a mansão O Antônisto, a mansão O Antônisto, a mansão Descia-me as belas A ilusão E atolo-me no mar De calmaria E atolo-me no mar Resisto em beber uma cena soledão E a quarto que renasce a ventania O Antônisto, a mansão O Antônisto, a mansão E atolo-me no mar O Antônisto, a mansão O Antônisto, a mansão O Antônisto, a mansão O Antônisto, a mansão E atolo-me no mar